E aí galera, então o vídeo de hoje aqui, eu vou atualizar vocês sobre algumas coisas, porque eu sumi, né, eu sumi do canal, mas apareci de novo, porque é como aquele ditado diz, né, quem é morto sempre aparece, quem é vivo, peraí, errei, mas, é, vocês entendem. E, eu vou atualizar vocês sobre algumas coisas, como vocês estão vendo, eu tô numa parede bem bonita aqui, é, meu quarto estava em reforma, é um dos motivos que eu não tava fazendo vídeo, porque não tava dando, e, eu vou mostrar como ele está agora, como vocês podem ver aqui, ó, ele está sem nada, Meu quarto está sem nada ainda, porque ele foi pintado, foi pintado, e tiramos aquela madeira lá, que vocês acostumavam ver em vídeos, e, e, é, só tem o meu guarda-roupa aqui, agora só tem o meu guarda-roupa e eu, nesse quarto. Minhas coisas, tô de uma bagunça, eu nem sei onde tá meu tripé, eu não sei onde tá nada, eu não tenho como gravar assim, então, eu achei melhor esperar, Eita, que luz boa, hein, galera? Achei melhor esperar para, para gravar, e aí, acho que faz uns 10 dias que eu não posto nada, mais de uma semana, e, vocês sabem que, Eu sempre posto um vídeo por semana, e por causa da escola, também, dos estudos, pra quem é estudante, sabe que tá, não tá sendo fácil no casamento, não tá sendo fácil, A gente tem que correr atrás de muitas coisas, tem que tentar, tentar seguir uma rotina de estudos, né, e, se quiser, também faço um vídeo sobre isso, né, como tá sendo minha rotina de estudos, Se é que eu posso falar que é uma rotina, não sei, e, também, ai, meu, tá cansada, não gosto, e, também, é, quando acabar aqui o, de arrumar meu quarto, Eu posso fazer um vídeo pra vocês, de tour, meu quarto, uau, né, que vídeo incrível, super original, né, essa ideia, galera, enfim, deixa eu falar aqui mais com vocês, né, Que eu tô olhando pro nada, mas, é, eu posso fazer o tour pelo meu quarto, eu posso fazer o vídeo de rotina de estudos, como tá sendo, E, eu tô com ideias aí, né, pro canal, então, por favor, não desistam de mim, galera, não desistam de mim, não tá saindo vídeo, mas, eu prometo sair, próximas semanas aí, sair certinho, E, eu só precisava atualizar vocês, e, tinha alguma coisa ainda pra falar, mas eu esqueci, é, então, é isso, por enquanto, por favor, não desistam de mim, vai sair vídeo, Pra quem é estudante sabe que tá difícil a gente conseguir, é, manter todas as edições em dia, né, pelo menos, o meu já tem duas semanas atrasadas, E, eu vou, pelo menos, tentar me acompanhar, nós, né, e, os vídeos vão saindo aí, e, me sigam lá na Twitch, gente, que eu tô bem ativa na Twitch, Porque, é mais fácil também, que eu não precisa editar vídeo, e, é isso, eu vou deixar o link da Twitch aqui embaixo, na descrição, Curtam esse vídeo, se inscrevam aí nesse canal, é sério, gente, vai ver como é ter conteúdo legal, eu espero, E, é isso, gente, foi só um vídeo curtinho pra falar pra vocês, porque eu estou sumida, E, olha, gente, vou mostrar um negócio pra vocês mais legalzinho, olha, é a Geise aqui, de mil anos atrás, gente, ó, Olha, gente, tá tudo amassado, mas sou eu, a caricatura, não é caricatura que chama, é um desenho de mim, aqui, ó, foi feito em 2011, 11, eita, caramba, fez tempo, essa era eu, ficou muito bonito, eu acho, gente, o que vocês acham? Vocês acham que parece comigo, gente? O vídeo de hoje foi isso, se inscrevam, compartilhem o vídeo, não, precisa compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é mais um aviso pra quem é inscrito no canal, Mas, sei lá, se quiser fazer um... Ah, me embarajei, tchau, falou!